Oi gente, Evelyn Rodrigues aqui com a Melissa Gato que venceu a Tamiris Tratora numa luta impressionante. Você aceitou a luta com duas semanas de antecedência, na categoria de cima e teve a performance que você teve hoje. Como é que você analisa a sua performance? Ah, eu tô muito feliz pela performance, tô muito feliz de estar aqui, de estar fazendo o que eu gosto. Quando me ofereceram essa luta eu falei, cara, eu só vou ir lá e vou entregar tudo de mim. É isso, acho que só deixar ser eu, eu acho que as coisas acontecem. Então, hoje eu só acordei pensando, hoje eu serei eu e tudo vai dar certo. E é isso, eu tô muito feliz de estar aqui, de estar de volta. Fico triste por ela ter uma brasileira, né, que dá um passo atrás, mas tenho certeza, que nem eu falei pra ela no octógono, que ela vai superar isso, ela vai voltar e vai dar a volta por cima. Mas eu tô muito feliz de estar com essa vitória, de estar levando a vitória pro Brasil. Agora, conta pra gente, a estratégia era realmente usar o seu jogo de chão, né, era dominar no solo? Sim, com certeza. Eu acho que as brechas maiores dela eram na luta de solo. Eu trabalhei um pouco também a minha trocação, me soltei um pouco mais em cima, mas com certeza as brechas maiores pra vencer a luta era no solo. E eu tô muito feliz. Aquele armlock ficou muito encaixado, até falei pro meu namorado, se eu tivesse falado um pouquinho antes, eu acho que teria dado tempo de levar o armlock pra casa, mas é isso. Ela também é uma oponente muito dura, né. Então, é isso. Eu tô muito feliz, muito feliz. Eu tô, ah, radiante, realmente feliz. Eu vou te perguntar isso, porque assim, o finalzinho foi um pouquinho estranho ali, né, foi um golpe que acertou o seio, aí, enfim, a luta foi paralisada, na verdade, você comemorou, porque ela te deu as costas. O que que passou pela sua cabeça ali naquele momento? Então, na verdade, eu até falei com o árbitro no próprio vestiário, né, eu falei que em todas as lutas dela ela meio que sentia o peito, e eu perguntei se algum golpe meu acertasse o peito dela, e isso era uma falta, alguma coisa do tipo? Ele falou que não, que isso não é um golpe ilegal. E eu falei, cara, não que eu vou bater no peito dela, porque de nenhuma forma eu quero acertar, mas isso pode acontecer na luta, né, acertar o peito. E se acontecer isso e ela pedir pra parar isso, eu deveria parar? Ele falou, não, você tem que continuar lutando. E aí, quando eu vi que, tipo, ela meio que fez isso que ela fez em todas as lutas, eu falei, cara, eu não vou parar o braço, mas aí que foi que ele, tipo, parou a luta. Até porque o árbitro é quem paralisa, né? Exatamente, é ele quem paralisa. E até perguntei pra ele no vestiário, eu comentei sobre isso, né, com ele, e ele falou, não, a luta só para quando eu mandar você parar. Bom, então, é isso, ó, primeira vitória no peso galo no UFC, né? É, mas eu quero lutar no peso mosca mesmo, acho que é a minha categoria, mas se precisar, igual eu falei, se precisar, eu tô aqui, eu tô pra lutar, eu amo lutar, e vambora. Aproveita e então manda um recado pra todo mundo que torceu pra você, o pessoal do Paraná. Obrigada, Brasil, obrigado, Paraná, obrigado a todo mundo que esteve na torcida, que me mandou aquela energia positiva, que me marca, que me manda mensagem. Eu sinto toda essa energia, eu tô muito feliz, cara, de estar aqui de volta, de estar podendo vencer, de estar podendo mostrar o meu trabalho. E é isso, eu tô muito feliz. E mãe, família, amo muito vocês, não vejo a hora de estar em casa, de dar um abraço na minha família e, ó, é isso. Parabéns. Obrigada. Volto com vocês. Obrigada.